46 anos de São Félix do Araguaia, hoje sexta-feira, dia 13 de maio, dia do aniversário do município e nós aqui hoje com o meu amigo, prefeito Maranhão, lá da cidade de Alto Boa Vista que eu também gosto muito, tenho grandes amigos lá o senhor aqui acompanhando as festividades aqui, né prefeito? Boa noite Camila, a gente está aqui para dar um apoio a nossa colega prefeita Janaílson uma prefeita que está fazendo a diferença no município de São Félix a gente está acompanhando aí há vários anos aqui, antes mesmo de ser prefeito e a gente vê o trabalho, o compromisso de gestão que ela tem com esse município a gente vê uma cidade crescendo, um município desenvolvendo e um povo alegre vejo assim que só temos que parabenizar ela e parabenizar São Félix do Araguaia por seu 46º aniversário e a gente vê que os municípios, todos eles estão crescendo junto e existe um companheirismo muito grande dos municípios, é prefeito? Isso mesmo, a gente está sempre prestigiando todos os colegas aqui vizinhos a gente quer mostrar que o Araguaia é uma força que o Araguaia não é esquecido que o Araguaia é sim uma região em expansão e que essa expansão ninguém consegue parar ela e nós estamos aqui unidos, trabalhando muito fazendo com que a região se desenvolva e só nós temos a ganhar com tudo isso Alto Boa Vista também estão sabendo que tem muita coisa que está acontecendo lá Alto Boa Vista a gente está investindo muito a gente está investindo em infraestrutura a cidade estava um pouco parada mas hoje a nossa cidade está muito bem desenvolvida a gente está com infraestrutura e pavimentação, educação, saúde, água fazendo o melhor para o nosso povo Estão sabendo que a cidade também está limpa Limpa, 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 com certeza a gente está tentando fazer a diferença porque a gente sabe que a nossa cidade precisa disso que o nosso povo precisa disso e que a nossa região do Araguaia está esperando por esse momento Parabéns, prefeito continua firme lá, hein? Vamos lá fazer a visita com você Obrigado por tudo Obrigado, Janaíusa, pela festa que você está dando para a prova aqui Obrigado, Camila E a gente só tem que agradecer Obrigado, Parabéns Seja bem-vindo ao Alto Boa Vista Obrigado, Parabéns, São Félix